Aprovamos na sessão de hoje mais uma moção de minha autoria, uma moção de apoio a um projeto de lei que defende o saque do FGTS para as mulheres responsáveis financeiramente pela sua família, responsáveis financeiramente pelo seu lar. Mulheres que possuem também familiares em situação de doenças graves ou algum tipo de doença e que também dependem diretamente dessa mulher responsável pelo seu lar. Muito obrigada a todos. Continuaremos trabalhando em prol da família, da sociedade jundiaiense. Contem comigo e com o meu mandato.